Vai avançar no que vem, pô, sei lá. É, complexo o caralho. Não vou vender, não. Vender, vender não dá, não. Não consigo vender, não. Os caras vão pagar 500, 600 contas, tá, maluco? Não faz diferença pra mim, não. Ó, vou dar 3 mil num console. Porra, vender um bagulho pra... Vender um bagulho de 500 contas. Porra, 500 contas me viram, porra. Me arranjam. Então, porra. Pra que tu vai... Pra que tu vai... Porra, é... Eu não vou vender no Xbox, não tem como não. Cara, preste atenção, cara. Pra que você vai vender... Vai vender por 500, 600, cara. Se você for comprar... Mais do que, tá maluco? Um novo é 1.100, porra. Tu tem... O jogo, o jogo o que, cara? Tu tem jogo é mini digital. Cara, mas não adianta não, mano. Esses controles... Pra que tu vai vender os controles, isso você vai poder usar no próximo console, cara. Cuidado, eles são mais numerosos. Mas você pode fazer essa ação se as coisas ficarem ruins. O que você tá usando, você vai usar no próximo Xbox. O que? Então, cara... O meu é do... Inimigos à sua direita. Não importa o controle que você rajar. Não importa... Não importa o controle. O controle. Filha da puta, ele me pegou por trás de Iada do caralho. É... Esse controle que você tem agora, você vai usar no teu próximo... Você vai usar no teu próximo Xbox. Descobre o que o refém sabe. Qualquer dado pode levar ao Barkov. Entendeu? Meu pai... Pobre coitado, já era. Pra que tu vai vender, cara? Talvez os que estão na igreja e a torre do relógio ainda estão vivos. Esses jogos que você tem ainda, você vai jogar no próximo console, cara. Esqueceu que tem a porra do... Que tem a porra da retro. Esqueceu? Eu... Não... Esqueceu? Perdi visual. Esquecido que tinha retro, cara. Agora é com você. Claro, porra. Se tu botar o jogo do 360, do primeiro Xbox, funciona. Se não tiver na retro, não funciona. Duas de vento. Você tem um alvo atrás. Não, tem que estar na retro. Cara, eu não sei se o 3 está na retro sim. Claro que funciona, porra. Eu botei vários jogos aqui, os 3, e funciona, porra. Talvez você tenha colocado quando não estava na retro. Sabem que tem algo errado. Aumenta o seu fone. Contem a descrição e não descobrirão onde está. É o teu fone. Aumenta. ObvaineUS? O que vai jogar na retro. Sabem que temanателей em uns óciosos. B 만나ود em uns óculos. B�õindo com interessante. B такие quando estão Поil. Peguei a luz para você. Os prisioneiros arredatou na igreja e na torre do relógio. Se mexe. A torre do relógio ao norte. Técnico inimigo, não ataque. Eles estão interrogados os prisioneiros da igreja. Técnico inimigo atrás de você. Estou vendo o inimigo à sua esquerda. É isso que você quer? Estou trancado. Encontre uma rota alternativa. Me deram a camisação. Você vai se dizer... Vai para o leste. Tem uma caixa de força por dentro. Espera. Se você atentar esse alvo, o outro vai. Você não sabe para onde leva os prisioneiros se matando? Onde estão os laboratórios? Sem visual. Agora é com você, velho. Não, não. Sem visual do Hadjir. É outro prisioneiro. Eu não consigo. Veja se eles ainda conseguem falar. A minha família vai vir me buscar. Merda. Capitão, o prisioneiro é da família do Barkov. O pessoal do Barkov entrou na casa do Hadjir. Agora ele entrou na deles. Vai para a corrida do relógio agora. Ele entrou com um prisioneiro. Ele não vai tirar muito. Onde você está indo? Por favor, não me deixe aqui. Por favor, fica. Fica. Você tem que me tirar daqui. Volta. Por favor. Eu não quero morrer aqui. Eu estou te vendo, Kyle. É, agora só falta uma casa. Que delícia. Mano, o jogo é muito bom, cara. Puta que pariu. Malouco, joga absurdo de bom, mano. O que? O código? Corre do relógio em frente. Você é maluco? Eu estou jogando história, cara. Use ela para cortá-los. Eu prefiro ir lá de história também. Não sou do que estão nos modos online, não. Eu não sou fã de um FPS, galera. Vamos ver se ainda não mataram ele. Eles estão aumentando a segurança. Mais patrulhas estão saindo da casa principal até você. Não estou de vendo. Fica frio, beleza? Você ainda tem uma fortela. Onde está o laboratório? Onde está? Onde está? Onde está? Saio. Desculpe no inventivo. Trata pioras as coisas para você. Onde está o morro? Onde está o morro? Onde está o morro? Você zerou ele? Pode? Eu vou me quebrar em pedaços. Mesmo se me der a porta. Esse me dá. Idiota! Você ainda tem umas costelas para eu quebrar. Onde está o laboratório? Tô falando de agora, o MW é de agora, tô nem passado. É porra... É porra, que esterrata! Sai daí! Para a ação, se for possível. Estão mandando reforços. Cinco inimigos estão deixando a casa principal. Ai, caralho! Morri aqui numa das casas aqui, eu acabei de parar. E aí, uma das casas aqui, eu acabei de parar e me dar, mesmo se me der a porra da organização. Idiota! Você ainda tem uma... Eu adiante-o, irmão. Vou desistar, irmão. Onde está? Onde está? Sai de frente! Continue mentindo! Sou campeona das coisas para você! Onde está o homem aqui? Onde está o aborador? Onde está o aborador? Onde está? 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 Continue mentindo! Onde está? Onde está? Onde está? Péssima escuta, seu merda! Eu vou te quebrar em pedaços! Mesmo se me der a porra da localização! Idioto! Retardado! Descobre se o refém deturou o Barkov. Eu não tenho aloca... Retardado! Ele confessou! Ele está falando! Terceiro andar! 451! É tudo o que nos resta! Vá até o último andar da casa principal! Te encontro lá! O que é que acontece? Pode ter que dar uma cura de todos! A venha doみ sobre a não-diga dos homens? Vocês não falam de todos! Vá até aí! Você não consegue prestar um desigualdade! Vá até aí! Vá em um dos homens! Eu vou te dar um tiro aqui Ah, deu um tiro só filho Um tiro do... não, um tiro do carro filho Olha um trambolão o carro Vou te dar um tiro O que você está acontecendo? Onde está esse golpe? Eu vou te dar um tiro Não tem alguma coisa errada Só que eles estão tentando acessá-los e não entendemos O que está acontecendo aqui? Por que você está fazendo isso? Vamos, senhoria Vamo-nos, senhoria Vai para a casa principal Ué Ribe Há vocês me ajudam Ué Ribe Há vocês me ajudam Caralho Caralho, eu vacilei de novo mano Eu não estarei Não, não estou queira Mas eu já estou ligado O que eu vou fazer aqui Não estou ligado O que eu vou fazer aqui Não é grande Viro de novo, meu irmão Ah, pelo amor de Deus, essa porra não. Qualquer coisa viraliza nessa merda não. Quatorze anos? Como assim? O que ela fez? Aquela do... legal e empolgante. O lugar está iluminado demais. Protensilo andar agora. Cuidando disso. Vamos lá! Julissa! Mano, eu estou pique de um Rick, filho. Beleza, entrei. Vamos para o terceiro andar. A gente tem que ir. Eu estou pique de um Rick, filho. Eu tiro dois tiros no peito. Eu estou jogando no casca grossa, que é um dos livros mais complicados. Eu estou jogando no casca grossa, que é um dos livros mais complicados. Eu estou jogando no casca grossa, que é um dos livros mais complicados. Eu estou jogando no casca grossa, que é um dos livros mais complicados. Um dos livros mais complicados. Veja, veja, veja! Vou te falar, é um tiro do carro só. Um tiro do carro da... do... do... Lá, um tiro do carro é e do... Eu estou jogando lá. Eu vou me bater com dentro. Eu vou teitelir com os cavalos. Eu não me deixo lá. E aí, com o lugar de ai, com ele. Porra, Beto? Caralho, mano! É muito difícil, rapaz. O que é isso? Ah, tem como ir por ali Porra Filha da puta Tô indo pro terceiro andar Copiado, cuidado pra onde atiram Abre essa porta, eu te cubro Quatro, cinco, moço Por favor, eu não sabia que era você Ele não tá aqui A família tava aqui Você tá protegendo ele? Não, vamos levar você Vem Espera, não sou o seu inimigo Sei onde o gás é preparado Tenho a localização É a fábrica do Barcov? Sim, quero destruir ela Estamos no mesmo lado, capítulo Ah, sim, não Então ajuda Por favor, ajuda a minha irmã Escuta Pra baixo É o pessoal do Barcov Eu sei como sair Pelos túneis norte Tá sob a minha custódia, Brasil Porra Tá emperrada Caiu A porta emperrou Você mexeu no vesperio, Radir O Barcov vai querer sua cabeça por isso Cuidado A gente tem que ir, agora Deixe sua arma pros russos Ajuda o Gavin, eu descubro Basta pra você, sargento De pé, agente caindo Sargento, a sua arma Preciso de bolotos Tenho mais na mochila O túnel de saída é pro norte Vamos seguindo Atenção daquele grupo Atenção daquele grupo Carnaval Cuidado com o holoforfe Atraveste mesmo bem Nois Irpem Chegando E aí 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 Não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Não sei o que é, 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 não sei o que é. Tenho visual do túnelio! Virta, chegando! Está trancado. Price, eu preciso de algo para abrir isso. Aqui. Está perto, vamos! Virta, chegando! Foco, filho. Nunca tive tão focado, senhor. Então me ajuda a atacar o laboratório. Não nessa vida. Vai se foder por isso. Capitão! Você sabe que daqui não tem volta, Radir. Você vai tomar a decisão certa, né? Chefe, fala que a gente vai acabar isso. Preciso de apoio. Temos que conseguir. Vai! Capitão, por favor, diga os planos para Farah. Conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar para o mundo inteiro. Eu não ligo para o mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. Base para 06. A aeronave aliada se aproximando do sul em 180. Continua o meu observador 1. Copiado. É a Laswell. O que ela está fazendo aqui? Tem coisa aí. Para análise. Fica com você. Tensione. Que porra é essa? O portão de desligar. Vou me entregar aí. Para quem? Rússia. Troca de prisioneiros? De um lado, sou. O que está acontecendo, chefe? Espera aí. Não deixe isso ficar feio, Capitão. E dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. A direção. A informação é minha. O que estiver planejando, eu posso ajudá-lo. Se precisar, eu te contato. Na retaguarda, Capitão. Para! Vamos conversar. Eu sei como isso termina, Capitão. Não dessa vez. Eles deram o Hadir para os russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, Capitão. O Hadir achou o laboratório do Párkov no leste da Geórgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. Hadir é muito doido. Pois é. E quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, Capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... Tá tudo aqui. Planos, pessoal... Eu sei. Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas. Não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Párkov estiver lá... Ele é meu. Essa é uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Párkov. O Nicolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Gary que vamos armar as bombas na tubulação. Fara e Alex, vocês vão receber um detonador do Nicolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da Laswell vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas espontas. Bando norte da ponte. Prepare o ataque. 3 segundos. Bando norte da ponte. Cara, esse jogo parece um espírito. Bate na porta. Vem ver quem atende. Anda! Yala, yala! Perímetro aberto, Kate. Estamos entrando. O controle do ataque agora é seu, Redondo. Recursos aéreos todos os seus. Obrigado. Tudo certo, Kate. O controle é seu, Trinson. Mire bem. Descima. Wessler spray em frente. Barco AF-7, aqui é Eco, Trinson. Palco marcado. Eco. Jaguarde está pronto para agir. Martineiro Zuzu. Helicóptero chegando. Míssil lançado. O que começa o brinque? Eficiência total no alvo. Armas de atจão. Continuais. De то. Lá pra vocês. Lá pra vocês. Lá para você. Lá para você. Lá para vocês. Lá para vocês. Lá para você. 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 Lá para eu. Lá para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aqui é o bala de partida. Abre o caminhão, então eu tô lá e pega os nomes! Abre o caminhão, então eu tô lá e pega os nomes! Fota umas máscas, basta! Fota um cara, o que é que o cara tá indo? Vamos ao obra! Vamos a cá! Que é armado que eu abro a tua! Fica com a sua cara! É o que é o que é que eu estou fazendo! Fica com o filho, que é o que eu estou fazendo! Fica com o filho! Fica com o filho! Fica com o filho! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, bucetão. Paralho, maluco do meu lado escondido, filho da puta. O cara nem tá subiante pra me atirar, mano. Eu tô morrendo demais. O cara jogou uma granada perto de mim. Joguei de volta. Porra, bateu num cano e voltou aqui que eu fiz. Joguei de volta. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Fala 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 Eu quero ver Fala Fala Ah! Oh, papu! O que é que você está indo? Que é que você está indo? Mano, é possível que esse cara não morre, mano. Os fogos e explosões são especialmente eficazes de Jogger não. Joguei todas as granadas, todas as bombas que eu cheguei. O cara não morreu. Mas eu tô mal no cu, filha da puta. Como eu vou matar um cara se eu já usei todas as granadas? Eu vou matar um cara se eu já usei todas as bombas que eu cheguei. Cara, mano, vai tomar no cu, mano. Esse cara é imortal, cara. Eu vou matar um cara se eu já usei todas as bombas que eu já usei. Fica. 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 Ah, não é novo ou não? Caralho mano, eu apelhei para chegar os apontos das mãos mais, eu vim aqui já, perto de gerar Pra chegar na jornalha, por aqui, a pista preta Para, temos um problema O que é que é isso? Eco, é carregado aqui, o que foi? Mais seguro, é carregado Estou visualizando o general Barco, repito, Barco está indo por ele em ponto Eco, se aproximamos da jornalha agora, é carregado Preparo, saia Desligo o nome, vamos terminar isso Carrega a porta Carrega a porta Eu vou até lá Aqui fazendo o que? Acender a fanalha Não vai conseguir fugir a tempo Eu sei o que eu estou fazendo Para, escuta Não escuta você Por causa desse veneno, o Kov conheceu algo muito pior do que a guerra De onde? Então de onde? Para voltar atrás Não estou dizendo para voltar atrás Estou pedindo para me dar a ordem Eu vou fazer isso Eu não sou a sua comandante Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo E alguém precisa matar Barco Pode fazer as tuas coisas Passei a minha vida seguindo ordens Passei a minha vida seguindo ordens É o homem que acredito Entendi a ordem É o homem que dá nada agora Entendi a palavra Vai Tô com certeza Vai Gostou, Svati. Gostou, Svati. Ai cara Cuidado com cobertura Sebr 레�tson Cansando Pir lane lane fan Pir lane lane fan Pir lane lane fan mehrere A gente não tem que ser tão nata Atenção Vem aqui! Vamos lá, vamos lá! Depende do carro que tu usa. Depende do carro que tu usa. Dependendo do carro que pediu de carro, vamos lá! Vamos 2x aqui! Eu não me importo por que horas estão agora Eu quero moção na linha Esquece o momento Fica pra eles que a gente dá um bato Eu não me importo por que horas estão agora Eu quero moção na linha Eu não me importo por que horas estão agora Eu quero moção na linha Esquece o momento Esquece o momento Fica pra eles que a gente dá um bato Fica pra eles que a gente dá um bato Fica pra eles que a gente dá um bato Fica pra eles Fica pra eles que a gente dá um bato Eu sou a Karim! Capitão, o Barcov morreu. Fala Alex. A porta do rinália está cercada. Eu não vou sair daqui. Obrigado. Sim, senhora. Estou indo ali, Capitão. A porta do rinália está cercada. Eu não vou sair daqui. Obrigada. Sim, senhora. Estou indo ali, Capitão. Pai do rinália está cercada. Akalib! Aplanece a parte da barfaria. Olha lá, Brasil! Para onde? Por eles e que estão. Para casa. Obrigada. Tchau. O general Shepard colocou os arquivos que você pediu. O que é isso, exatamente? Vou fazer ela. Temos problemas demais. Eu resolvo eles. Financio a ajuda, não a forças da lei. Toma o seu chá, então. Sakaev, que era o trono do barco. Quase errei ele, Gribiat, com o McMillan. Aquele era o pai. Esse é o filho de Victor. Família adorável. Eles são grandes fãs do Radir. Isso explicaria-lhe porque ele ainda está vivo. Vão libertar ele. Então me dê o que eu preciso. E quem é a sua equipe? Não tem foto. Nunca. Agora o resto. É assuntos ingenuos. Tô só com algum acordo. E o nome dessa força da lei? Um, quatro. Um, quatro. Que pariu, mano. Agora é só esperar o dois. He-he. E eu? Não, cara. É isso aí. Não, cara, é isso aí. É, um dergucha. Não, o pato juntei do que é Bora, já está muito fácil Maravilha, puta jogo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto